Atenção, o que é Luiz? A palavra? A palavra Luiz quer dizer pedra preciosa, entendeu? Eu sou pedra preciosa, né? Eu sou Luiz. Ah, então todo Luiz é pedra preciosa. É, verdade. Olha aí, valeu. Vivendo e aprendendo. Nós somos pedra preciosa. Luiz Carlos aqui também. Pedra preciosa, essa palavra Luiz aí. Eu sou Luiz de Gonzaga, sabe? É legal. Aí eu tava o nome do santo lá. São Luiz.